Fala galera Kikin, fala vagabos, 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 e bom galera, o que que eu fiz isso? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar como botar decalcs pretos, beleza? Aquele lá que eu uso na série Forfão, muita gente conhece, muita gente pediu pra mim fazer esse tipo de vídeo ensinando como botar o mod, eu já fiz, eu já fiz um vídeo ensinando, mas muita gente não viu porque ele é bem antigo, foi um dos primeiros do meu canal, e é o seguinte, esse vídeo vai ser focado em como botar o mod dos carros pretos, beleza? Então eu vou ensinar como botar o preto. Lembrando que na descrição vai ter dois links, o link pra baixar o mod, que vai cair um link direto, vai pedir pra baixar automaticamente, e outro link vai cair nessa página aqui, que é o decalc preto pra todos os carros, você clica aqui na opção azulzinho, ó, download, clica aqui, espera carregar, aí você clica aqui em download, beleza? Aí eu já tenho ele baixado, vou mostrar aqui pra vocês, opa, dá assim, aqui, caralho, aqui, vai ter essas duas pastinhas aqui, beleza? Os dois links que tá na descrição vão ser esses dois arquivos. Você seleciona os dois, clica com o botão direito extrair aqui, beleza? Espera um pouquinho, vai carregar duas pastas, a pasta do mod e a pasta do decalc. Bom, primeiramente vocês vão clicar aqui na pasta do mod e irão abrir esse aplicativo aqui, ó, o mod, beleza? Dá dois cliques, vai abrir esse janelão, vocês podem dar uma diminuída, se vocês preferirem, não sei. Cliquem aqui na opção main, aqui em cima, beleza? Aí vocês vêm na primeira opção aqui, ó, Start Game Throw Mod. Aí vai pedir pra você selecionar o jogo pra iniciar, você dá um ok. Aí você vai procurar o seu Rocket League. Lembrando que o de vocês provavelmente deve estar no disco local C, o meu está no E, porque eu tenho dois HDs, então eu uso um no HD secundário, beleza? Vocês vão no disco local de vocês, arquivo de programa x86. Vocês vão vir aqui na pasta Steam. Bom, na pasta Steam aberta, desculpa, eu tive que pausar aqui rapidão. Vocês podem digitar aqui em cima direto, ó, Rocket League, beleza? Vai ter até a busca aqui. Espera dar uma carregada. Vai ter uma pastinha só. Dá dois cliques, beleza? Vai abrir isso aqui, ó. Binary Tag Game. Você clica em Binary. Pasta Win32, beleza? E Rocket League. Dá dois cliques no botão. O jogo vai iniciar, mas eu vou dar uma minimizada nele. Vou fechar ele, na verdade, porque... Não presta. Você deve estar vendo uma tela preta agora, porque... Esse gravador do Cantaza não grava jogo, então vamos fechar. Bom, já fechei o jogo. Vocês podem fechar também, porque não vai servir pra nada. Vocês vêm na opção Main aqui de novo, beleza? Main. E habilita a opção Use Global Hook. Vocês podem dar uma certificada, ver se tem um vistuzinho ali. Agora sim, vocês podem iniciar o jogo. Quando iniciar o jogo, eu volto, beleza? Bom, galera, carregou o jogo aqui pra vocês. E é o seguinte. Nossa, não aconteceu nada ainda. É lógico. Tem que minimizar o jogo, beleza? Minimizem ele apertando a tecla Alt Tab. Ou, sei lá, se você joga em uma janela, não precisa nem minimizar. Vou apertar Alt Tab aqui. Bom, com o jogo minimizado, vocês podem ver que abriu uma abinha aqui Rocket League, beleza? Antes era só um mod, e aqui agora abriu a abinha Rocket League. Bom, e naquele vídeo que eu fiz, muita gente comentou que essa abinha não abriu. Eu procurei muito sobre esse erro, eu não achei nada falando sobre isso. Mas eu tenho uma opinião minha, beleza? Eu não sei se está certo. Esse erro deve acontecer por causa que alguns arquivos visuais do Windows não estão atualizados no computador de vocês. Então, se você tem esse erro que não abre a pasta em Rocket League, podem procurar lá no Google. Microsoft Visual Atualização. E baixem os arquivos certos do seu computador. Bom, eu estou dando a minha opinião aqui, entendeu? Eu não sou responsável por nada disso acontecer. É o que eu acho. O meu amigo teve esse erro, então eu vou tentar ajudar ele. Se der certo, que eu acho que, não sei se vai dar, eu vou trazer um vídeo de como consertar esse erro. Porque eu vi que tem muita gente que tem esse erro de não abrir a abinha Rocket League. E eu não achei nenhum vídeo, nenhum fórum, sei lá, nada falando sobre isso. Então, se eu conseguir ajudar meu amigo da maneira certa e funcionar, eu trago um vídeo para vocês, beleza? E bom, continuando o vídeo, se para você abrir a abinha Rocket League, você clica com o botão direito aqui no espaço em branco, Open Texture. Ele vai abrir, isso aqui você seleciona a pasta onde é que está o seu decalque preto, beleza? Que é nessa pastinha aqui, Black Decal For All Cards. E você clica nesse arquivo aqui, DDS. Dá dois cliques, Here, ADD. Agora sim você pode abrir o jogo. Bom, abri aqui o jogo e, nossa, não aconteceu pura nenhuma. É por causa do decalque, beleza? Vocês customizam o seu carro, vocês vêm aqui e tiram o decalque, que vocês podem ver que isso já está funcionando. Lembrando, com o decalque não funciona, beleza? Quer dizer, alguns funcionam. Tipo, no caso aqui, o Roadkill funciona, o Strips funciona, esse aqui funciona, esse aqui não funciona, funciona. Ah, mas é melhor deixar assim só para garantir. Vocês podem ver que ele funciona com todos os carros, quer dizer, todos os carros que eu tenho, né? E é isso, manos. Esse era o... Ah, e lembrando, se para você mesmo assim não funcionar, ou qualquer outro tipo de decalque, porque na página lá do mod tem vários decalques customizados, bem legais também, não é só esses de carro preto. Tem muitos bem da horas. Se não funcionar desse jeito, vocês podem vir aqui em opções de vídeo, beleza? E mudar aqui texture detail para quality. Ou se você já estiver no quality, para high quality. Se não funcionar do mesmo jeito, ou em quality, ou em high quality, quer dizer que ou você fez da maneira errada, ou já não está mais funcionando o decalque. Porque pode ser que ocorra erros, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o tutorialzinho de como deixar o carro preto. Muita gente pediu. Não é só para deixar preto. Dá para deixar de qualquer maneira. É só você baixar o arquivo que você deseja, a skin que você deseja, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar, sim, resolver aquele problema que deu com o meu amigo também. Se der certo, eu vou trazer um vídeo, beleza? Atualizando vocês. Então, é isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço valeu. Ah, lembrando, dois links na descrição, embaixo, em dois. Aquele abraço valeu. E eu fui.